House of the Dragon, o derivado de Game of Thrones está chegando, falta menos de duas semanas para essa belezinha chegar à TV e a gente voltar ao mundo de Westeros. E como muita gente está pedindo, esse vídeo aqui é para eu explicar um pouquinho mais da trama dessa série, não vou dar spoiler dos acontecimentos do livro, só vou dar um contexto para vocês. Eu já falei sobre isso num vídeo de análise do trailer, mas aqui eu vou falar mais só desse conflito. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é para a gente falar de House of the Dragon, a primeira produção da HBO derivada de Game of Thrones que vai adaptar acontecimentos do livro Fogo e Sangue. Essa é uma série que vai falar apenas dos Targaryen, ou focar apenas no Targaryen já que tem outras famílias aí na trama. Pelo menos as quatro primeiras temporadas de House of the Dragon vão adaptar o arco da Dança dos Dragões, que é sem dúvida um dos mais famosos e grandiosos arcos da família, da história Targaryen, que é o começo do fim da hegemonia Targaryen e Westeros. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e darem uma olhadinha na playlist de House of the Dragon, tem playlist de House of the Dragon por aqui, com os vídeos que a gente já fez sobre os trailers e tudo mais dessa série. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que ir para um reinado antes do reino do rei Viserys, que é o que vai começar sentado no trono de ferro nessa série, o reinado do rei Jaheres. O rei Jaheres que foi o melhor, sem dúvida nenhuma, para quem conhece todos os reis de Westeros, o rei Jaheres foi o melhor de todos os reis de Westeros. Ele era sempre justo, sempre muito assertivo nas suas decisões e ele era casado com a rainha Lissane, que foi conhecida como a boa rainha. O Jaheres, como muito inteligente, né, casado com a sua irmã, eles sempre cresceram muito próximos aí, os Targaryen costumavam fazer isso, não é segredo para ninguém, ainda mais quem viu o Game of Thrones viu o que os Lannisters faziam. É basicamente as mesmas coisas, eles faziam esses casamentos em família aí para manter a genética pura, né. E o rei Jaheres, ele deu poderes para a sua mulher, a sua esposa, a rainha Lissane, né, para que ela também tivesse uma voz ativa no reino e isso foi muito vantajoso. Todas as decisões que os dois tomavam eram extremamente assertivas, em situações às vezes muito delicadas. Então tinha problema da fé militante não aceitar esse casamento incestuoso, só que os dois conseguiram reverter a situação. E todos os problemas, costumes que já não eram tão legais assim como a primeira noite, né, os reinos de Westeros, eles tinham o costume de, depois de um casamento, a primeira noite da noiva era com o rei deste reino, não com o marido dela. E aí a rainha Lissane, conversando com as mulheres de todos os reinos, conseguiu reverter isso, de uma forma com que os tradicionais não se sentissem tão contrariados, né. Eles conseguiam sempre reverter as situações. O rei Jaheres e a rainha Lissane, eles viajavam muito, conversavam com todo mundo dos reinos, né, dos sete reinos e conseguiam entender muito as situações. Sempre lidando com tudo, é incrível você ler o reinado deles, porque é um reinado muito longo e que teve muitos problemas, mas todos os problemas foram resolvidos pelo Jaheres quase sempre, sem precisar de força, né. O Jaheres, ele sempre conseguia saber identificar tudo ali e resolver, por isso que ele foi, no final de sua vida, conhecido como o velho rei, porque ele reinou por muitos e muitos anos. Eles também tiveram muitos filhos, sendo a primeira filha deles, a primeira das Daenerys, né. A gente não vê muito falar dessa Daenerys primeira, porque ela morreu antes de chegar aí à idade adulta, à idade adolescente. Ela, quando nasceu, era conhecida como o deleite do reino. As pessoas olhavam ela correndo pelos corredores ali de Porto Real e ficavam maravilhados com a rainha que estava se tornando, né. Ela já crescendo em diplomacia, sempre muito educada, morreu por conta de uma doença que atacou Porto Real na época, né, que ela tinha por volta de seis, sete anos. Então, o reinado deles foi um reinado muito bom, mas não foi um reinado livre de tragédias, né. Eles perderam muitos filhos no caminho, eles tiveram que lidar com muitos conflitos, mas conseguiam fazer isso sempre com muita honra e justiça. E por conta desse reinado absoluto que Jaherys e Alissane tiveram, eles entregaram um reino completamente pacífico para o rei Viserys. E o problema de House of the Dragon já começa aqui. Quem deveria dar esse treino era a reine Stargeron, que era a neta do Jaherys, né, e também foi proclamada pela própria rainha Alissane como nossa futura rainha. O problema é que ela era a primeira da ordem de linhagem aí para assumir o reino depois da morte de Jaherys, só que ela era mulher. E quem assumiu foi um dos primos dela bem mais novos, não era filho do primeiro filho do Jaherys ali em linhagem, que foi o Viserys. Então, esse conflito de quem é a ordem sucessória começou aí. A ordem sucessória não foi a ordem correta, foi a ordem pelo homem, né, sempre priorizando o homem mesmo que uma mulher estivesse à frente dele. O Viserys pega o reino de Jaherys pronto, sem nenhum probleminha, e ele vai mantendo essa pacificidade durante todo o reinado dele, né. E aí ele tem uma filha que é a reineira Targaryen, e aí a esposa dele acaba morrendo. Nisso ele vai passando os seus tempos e acaba casando de novo, dessa vez ele casa com Alicent Hightower, que era a filha do mão do rei. Então os Hightower ali, eles são sempre muito gananciosos, a gente pode compará-los sim aos Lannister nessa situação de ambição ao trono, né. Do mesmo jeito que a Cersei acaba casando com o Robert Baratheon em Game of Thrones, a Alicent acabou casando com o Viserys aqui em House of the Dragon. E aí que começa o problema. Quando a Alicent ainda era mais jovem, ela e a reineira, que é a primeira filha do rei Viserys e a herdeira do trono de ferro, eram muito amigas, né, cresceram sempre juntas ali. Só que quando a Alicent casa com o Viserys e tem um filho homem, essa amizade se torna uma rivalidade absurdamente insustentável, porque a Alicent quer que o filho dela seja o rei, enquanto a reineira acredita que ela tem que ser a rainha. E ela não acredita só porque ela foi a primeira a nascer ou porque ela quer isso, ela acredita porque o pai dela, Viserys, proclamou Minha herdeira será a reineira Targaryen, minha filha mais velha será a herdeira do meu trono. Só que o Viserys, como ele não teve muito problema no reinado dele, ele sempre foi muito, ah, isso aí, tá tudo certo, ele resolvi um conflito aqui, outro ali, né, conseguiu lidar muito bem com isso, só que ele deixou muitos problemas depois de sua morte. Sabe aquele cara que pega os problemas e esconde aqui, quem resolve é a próxima gestão? Bom, foi isso que ele fez, então, falou que a reineira seria a sua herdeira, só que ele não deixou isso muito garantido, né, então ele não se blindou de todos os lados, não colocou todos os seus soldados do lado da reineira, e quando ele morre, esse trono não vai direto pra reineira. A Alicent com o filho mais velho dela quer o trono de qualquer jeito pra ele, porque é o homem, e tem muita gente apoiando que tem que ser um homem sentado no trono, e a linhagem tem que pular as mulheres, enquanto a reineira também tem muita gente apoiando ela, porque era a vontade do rei anterior. Então começa esse duelo muito forte, essa vai ser a trama que vai pegar a série inteira. Elas tem um jantar muito icônico, onde a reineira está usando um vestido preto, e a Alicent está usando um vestido verde, e esse jantar vai definir as facções que vão lutar pelo trono de ferro. Os pretos são aqueles que apoiam a reineira, contra os verdes, que são aqueles que apoiam a Alicent. E nós temos grandes nomes dos dois lados, e é por isso que essa trama vai ser muito boa, porque quando a gente vê a reineira jovem, a gente vê ela próxima de pessoas que depois vão apoiar a Alicent, e quando a gente vê também o Viserys ainda vivo, a gente vê pessoas que não gostam da decisão da reineira, vindo depois apoiá-la nessa luta. E além de todo esse conflito político muito bom, nós temos aí 17 dragões se degladiando nos céus de Westeros. E aí por isso que eu falei lá no começo do vídeo, que era o começo do fim da hegemonia Targaryen, porque os Targaryen eles dominavam tudo e botavam medo em todo mundo, porque eles tinham um número extremamente grande de dragões, e só eles tem dragões em Westeros. Só que quando eles começam a lutar entre si, esses dragões começam a lutar entre si e acabam morrendo. E aí isso foi culminando em dragões nascendo cada vez menores, cada vez menores, chegou a uma época onde dragões nasciam do tamanho de cachorros, até que dragão nenhum mais nasceu, e aí isso depois para outros eventos Targaryen, outros reinados que vão continuar aí com os reis Targaryen, tentando de qualquer forma voltar aos dragões, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse é o começo do fim, porque o número de dragões depois dessa dança dos dragões diminui muito, certo? Ninguém vence essa guerra, não tem um vencedor, ah, não dá para você falar que venceu, porque são diversas tramas, diversas traições, diversas manchas, cicatrizes que você tem que levar para a sua vida. E aí, quando tudo isso se conclui, a gente percebe que não há um vencedor. Algumas gerações depois dessa guerra toda, os dragões param de nascer e eles só voltam a nascer muito depois com o Daenerys Targaryen, que a gente viu em Game of Thrones com o Drogon, Viserion e Rhaegal. A Daenerys, ela é, em relação à Rhaenyra, nove gerações depois da Rhaenyra. Agora, para vocês terem uma noção de comparação aí, para quem assistiu Game of Thrones, a Rhaenyra vai ser tipo a Daenerys aqui, a gente vai apoiar ela, a gente vai gostar mais dela, só que ela vai tomar algumas atitudes que a gente vai ficar meio, será que está certo, será que está errado? Enquanto a Alicent, ela vai ser aquela mais fria, parecendo mesmo com a Cersei, né? Então, a gente vai poder ver elas em um outro contexto, um conflito muito mais familiar aqui, duas personagens muito interessantes, muito fortes, né? Tomando a frente desse conflito, sem falar nos guerreiros excepcionais que nós teremos aqui. Um deles, o maior da época, é Daemon Targaryen. Daemon Targaryen, ele monta o Caraxes, que é um dragão de personalidade sanguinária, um dragão magro, feio, só que mata e gosta de sangue, ele é muito rápido. Ele é menor do que os outros dragões, mas ele é muito mais rápido, então ele consegue levar uma certa vantagem nessa guerra. E justo por conta do seu montador também ser muito experiente em batalha, ele é sim o dragão mais perigoso dessa fase. E falando em dragões, para finalizar o vídeo, os dragões terão personalidades completamente distintas, né? Então, para quem assistiu o trailer, a gente já pode ver o Caraxes, que é o dragão do Daemon, sendo bem arredio, né? Então, o Daemon chega perto, ele rosna, ele mostra os dentes, ele obedece o seu dono, ele respeita e ama o seu dono, o seu montador, que é o Daemon, mas ele é arisco, né? Enquanto isso, a gente viu a Sirax, que é a dragão da Rhaenyra, ela é sempre muito fina, ela não mostra os dentes em momento nenhum do trailer. Grandiosa, ela é maravilhosa, ela é muito linda, assim como a própria Rhaenyra. Então, a Rhaenyra, que nasceu para governar, que nasceu para diplomacia, tem um dragão belo, calmo, tranquilo, que não é o dragão de guerra. Ele é um dragão de respeito, de impor respeito e coisas do tipo, sempre mais fino. Enquanto o Daemon, que é o treteiro, o brigador da parada, o cara que vai criar uma polícia, que vai botar ordem em Westeros de qualquer jeito e tudo mais, vai ter um dragão sanguinário, um dragão arisco e um dragão arredio demais e bastante imprevisível. Esses são só dois exemplos de todos os 17 dragões que a gente vai ver na série, cada um com uma personalidade, cores e visual bastante diferentes. Eles não vão ter tamanhos parecidos como os três que a gente vê em Game of Thrones. Eles não vão ser 100% parecidos porque eles não vêm da mesma mãe, eles não vêm... Eles nascem em diversos lugares. Tem dragão selvagem que não tem nenhum montador que mora no meio do mato, tá ligado? Então a gente vai ver muito disso na Dança dos Dragões aqui e é por isso que essa série vai ser maravilhosa. E no começo do vídeo eu disse de quatro temporadas, a série pode ter mais temporadas, mas aí explorando outras eras Targaryen. Porque como eu disse, ela vai adaptar um livro que fala de tudo dos Targaryen. O livro chama Fogo e Sangue, que é o lema dos Targaryen e ele conta a história desde a chegada do Aegon Targaryen, o primeiro, o conquistador, até a chegada ali, o reinado da Daenerys e tudo mais. Então tem muita coisa pra contar. Essa trama da série que tem quatro temporadas aí, né, tem quatro temporadas de história, é uma parte pequena de toda essa história dos Targaryen Westeros e se a série funcionar, chegar até a quarta temporada bem, provavelmente eles vão fazer novas temporadas falando de outras eras Targaryen. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deem uma olhadinha na playlist de House of the Dragon aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.